Música Eduardo, para começar, quero saber aonde é que estavas o ano passado? O ano passado estava a trabalhar exatamente nos bastidores, não é? Não sei, não vou mostrar isso, porque eu não sei nada dele. Eu vou dizer discoteca. Sim, discoteca. Eu prefiro praia. Música Assistam aos vídeos exclusivos no canal oficial e subscrevam já o canal do YouTube da Voce Angola. Já é. Música Música Música